E aí, vamos dar mais uma dica para o pessoal, Henrique? Vamos! Dessa vez, você vai fazer uma pergunta para o pessoal responder aqui embaixo, tá bom? Você fala sobre matemática? Não, fala assim, matemática é outra hora, enquanto professor. Fala assim, qual é o prazo para fazer a anulação de um ato ilegal? Então, pessoal, responde aqui embaixo, qual é o prazo na lei federal para fazer a anulação de um ato que é ilegal? Marca aí para a gente, tá bom?